Alô galera do canal Sinuq MS Aqui diretamente de União de Minas, Minas Gerais Tornei nosso amigo Gerardim Semifinal Entre Neide e União contra Tita de Iturama Hoje dia 11 de agosto de 2019 Não, você vai embora então? Não, a seriante ali não está ajudando, está todo mundo rujando Amanhã a noite já, amanhã nós dois limpos aqui Amanhã a noite já, amanhã nós dois limpos aqui Amanhã a noite já, amanhã nós dois limpos aqui Vamos lá galera, lembrando que os dias 17 e 18 de agosto estaremos na cidade de Cacilândia, Mato Grosso do Sul Segundo torneio do canal Sinuq MS E nos dias 24 e 20, Fernandópolis, São Paulo Torneio do nosso amigo Marcelão e do Vagnão Beleza, está todo mundo convidado, hein pessoal? Ali na mesa ao fundo, pessoal Está a Devilsa de Castilândia Contra o Bacaxi de Iturama Disputa de quarto e quinto lugar Aqui já esperando para a final Está o Maninho da cidade de Carneirinho De Minas Gerais também Mais longe que eu acho que saiu Eu ia fazer a ouvir Todo mundo está logado no wi-fi do carro e não presta, tem mais Aí vocês vão desculpando aí pessoal, a iluminação não está muito legal Mas é que as lâmpadas estão muito baixas O que é que é isso? Tira, calma aqui, sobe, tira 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 Tira, calma aqui, sobe Tira, calma aqui, sobe, tira Tira, calma aqui, sobe Tira, calma aqui, sobe, tira Tira, calma aqui, sobe, tira Tira, calma aqui, sobe Tira, calma aqui, sobe Tira, calma aqui Tira, calma aqui, tira Por isso que eu não joguei Você pôs o olho gordo do cara, tá vendo? Só o pé, só o pé E aí, galinha Você tá torcendo aqui Vai pra lá, tira essa porta Próximo Um dia legal, o que é? Apacaxi, ganhou? O Lelan, o Lelan, o Lelan, vai pegar o Lelan. Vai ter rajis, só. O que que parar? O Lelan, o Lelan, vai pegar o Lelan. Apercar aqui. Especial em que ele pode parar o Lelan. Eu queria dar para você parar o Lelan, para de novo. Você já está com o Lelan. Você já é recidente, vai ser viado. Então essa aí eu só puquei o Lelan. O que é isso? 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 O que é isso?